Confé 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 Gostezão do André Domingos quebra o pau Ele é sensual Domingos quebra o pau Ele é sensual Lúria, lindão Ele é o anão Lúria, lindão Ele é o anão Rui, macaquinho Me dá um beijinho Rui, macaquinho Me dá um beijinho Com fé, com fé Gostezão do André 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 Com fé Domingos quebra pau, ele é sensual Domingos quebra pau, ele é sensual Lúria, lindão, ele é o anão Lúria, lindão, ele é o anão Rui, macaquinho, me dá um beijinho Rui, macaquinho, me dá um beijinho Com fé, com fé Com fé, com fé Com fé, com fé Com fé, com fé Com fé Com fé Com fé